Esse vídeo é um oferecimento da BuzzBee, a nova patrocinadora do canal que tá vendendo jogos a um preço muito acessível e também disponibiliza jogos usados pra galera. Se vocês ainda não conhecem a BuzzBee, entra no link na descrição. E agora, bora pro vídeo! Fala aí rapaziada, como é que é o Popverse? Aqui quem tá falando é o Bruno e rapaziada, eu não tô no meu quarto, não tô na minha casa, não estou no meu recinto, onde vocês estão acostumados a ver, porque é um bom motivo. Eu recebi uma ligação de um menino, eu não sei se vocês conhecem, mas... Aparece aqui, vem aqui do meu ladinho. Ó, reconheceram? Reconheceram, imagino eu. Deixa eu ver, fala aí alguma coisa. Oi! E aí, galera do canal do Popverse, viu? Eu tô na casa do Sidão do Game, porque a Sony errou na hora deles mandarem um negócio pra ele. Eu vou ter que contar a verdade, Sidão do Game. Eles erraram e mandaram um negócio. Não sei o que é, até abrir aqui rapidinho. Ele é meio pesado, eu vou puxar aqui, vai. Será que vai ter que abrir? Mandaram isso aqui. Eu não entendi o que aconteceu. Só que aí eu falei, não tem problema, eu vou na sua casa buscar. Entendeu? Mas brincadeira da parte, pessoal, eu tô aqui na casa do Sidão, o Sidão recebeu o Playstation 5. Eu não recebi, faz parte, é normal, os caras não têm unidades pra todo mundo, eu entendo isso totalmente. Só que eu não podia deixar de trazer o unboxing pra vocês. Então, eu falei, Sidão, você se importa? Eu vou atravessar o Sidão. Vou atravessar o Sidão. Vou atravessar o Sidão numa noite chuvosa, trazer o McDonald's pra você. Exato, isso aí é. E aí, a gente vai. Aí ele falou, lógico que sim. Se você alimenta o Sidão, você tem a permissão. Se você alimenta o Sidão, você tem a permissão dele. E aí, temos aqui, em mãos, Playstation 5. Eu vou até vir aqui um pouquinho pro lado. Já é a versão BR, inclusive. Será que dá pra focar aí, Sid? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só rodar aí. Então, já é a versão BR da caixa. O que significa que algumas edições do console já estão no Brasil, Sid. Já estão no Brasil. Já podia estar na minha casa, mas não está na minha que eu comprei. Então, até dia 23, a gente terá que utilizar esse aqui. E beleza. Então, vamos começar a abrir aqui. Eu vou fazer um unboxing mais rápido. Vou mostrar o que vem na caixa pra vocês. E a gente vai ter muito conteúdo de PS5 no canal durante. Essa semana é a próxima, tá? Então, já ativa o sininho. Se você não estiver inscrito, já se inscreve. Pra gente poder facilitar um pouco a minha vida. Porque se não vocês falam que não recebem o vídeo, vem me xingar no Twitter depois. E eu descubro que vocês não estão assinando o sininho da forma correta. Vamos lá. Primeiramente, o Sidão conseguiu abrir isso aqui sozinho. Se eu não conseguir, vai ficar feio pra mim. Então, vou tentar não... Caralho, mano. Eu achei que você estava brincando, velho. Eu estava brincando, não, mano. Puta merda, velho. Os caras botaram um tijolo aqui dentro, mano. O que é isso, cara? E eu estava de lado ainda, né? Mano? Ô, eu achei que você estava zoando. Sem zoar. Eu não estava zoando. Eu achei que você estava zoando de verdade. O cara botou apenas sério. Ah, tá pronto. Entendi, pô. Se você insiste a música que ele falou que a gente ia fazer... Eu não estou botando fé nisso aí, não. Mano, caixinha simples. Inclusive, eu preciso falar. Eu vou falar. Cara, nesse ponto de caixa, de packaging, o Xbox, na minha opinião, dá um pau. A caixa do Xbox é muito mais premium. Eles fizeram da mesma forma que o Play 4 e o Play 4 Pro. Sim. Eles mantiveram a mesma coisa pra já. Até a mesma caixa de ovo que vem segurando o console vem aqui. E logo aqui em cima a gente já tem uma coisa. Eu já abri aqui porque o bagulho é doido. Deixa eu ver se eu consigo tirar sem abrir. Como o Sidão do Game fez o favor de já deslacrar... Eu deixei no Easy do seu, não? No Easy? Porra! O pior é que depois que a gente abre, quando a gente vai recolocar... Aqui, ó. Você está duvidando da minha capacidade de tirar as coisas sem quebrar. A parte leve. Eu quero ver a parte leve. Eu estou até com um pouco de medo. Deixa eu colocar aqui do lado. O que eu mostro primeiro? Você vai decidir. Mostrar o console primeiro. Eu vou deixar aqui no show só pra não ter perigo de eu cozar. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o meu salário de três anos. Vamos lá. Como é que eu tiro isso daqui só com uma pessoa? Começa só a puxar. Se eu ver você vai fazer merda, eu intercero. Perfeito, perfeito. Eu gosto da parceria que tem aqui. Você puxou pela caixa de ovo? Eu puxei por ele. Lógico, é o que eu estou fazendo aqui. Como é que você puxou por ele? Dá uma agonia, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mano, não é possível. Segura a caixa, segura a caixa. Deu, deu, deu. Nossa senhora tem medo. Deu, 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 deu. Tá seguro, tá seguro. Tá seguro. Tá seguro, perfeito. É um box de qualidade Popiverse, vamos. Aqui, ó. Vamos tirar as caixas de ovo. Perfeito. É esse ponto que eu estou falando, mano. Você abre o do Xbox? O bagulho vem roladinho. Tem uma mensagem. Qual que é a mensagem? Eu não tenho Xbox, eu não comprei. Power Your Dreams. Do Playstation eu comprei 12 ovos por R$50. Então, Playstation. Nesse sentido, faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Aí, nossa, mas me deu um negócio na minha coluna agora, que eu puxei tudo torto. Você já molhou a perna passando a inteira. Meu Deus do céu, velho. Mas vamos lá. Cara, pacotezinho tranquilo. Não veio com nenhum Durex, né? O do Play 4 vem, se eu não me engano. O Play 4 Pro veio só enroladinho, né? Olha o menino aqui, ó. Olha o menino aqui, ó. O bicho é bonito. Dá pra dar um foquinho? Porque ele tem de grande e tem de bonito. É, o bicho é grande. E pesadinho. Se eu puder acelerar um pouco aí no foco, meu assistente. Eu acho que deu. Deu? Dá pra ver inteiro? Eu preciso dar um... Acima. Eu acho que dá pra mais foco ali. Perfeito. Maravilhoso. 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 Deixa eu ver. Eu nem vi ainda. Eu fiquei gravando pro do Sidão. Sidão, nada contra você, mas eu vou jogar aqui do lado. Cara, estou levemente impressionado, porque é grande. É bem grande, cara. Inclusive... Cadê o XYZ aqui que tem no... Caralho, tem mesmo. Não, a gente vai gravar. É muito pequeno. Cara, é muito pequeno. Pra galera ver nos takes... Parece que é grandinho, né? Mas, velho, pra ver pessoalmente é até difícil, cara. É muito pequeno. Ô, mas que detalhe... Isso é um detalhezinho legal. É muito legal. É um detalhezinho muito legal. Se der, a gente só não pensou num detalhe, tá? Eu vou mostrando aqui a parte de trás enquanto eu falo isso, ó. Pra vocês verem os conectores. Onde é que eu vou deixar isso aqui enquanto eu for abrindo o resto? Aqui, ó. Se dando o game, eu preciso das duas mãos pra levantar aqui o console. Eu levanto com uma, nem tô tremendo. Fiquem tranquilos. Agora eu tô tremendo um pouco, porque eu tô... Deu? Deu. Ó, todos os conectores aqui. Mostrar a parte da frente. Acho que pode deixar o foco. Vai ficar igual. Aí, ó. Os conectores. O detalhe pro simbolo da Playstation aqui em cima é que ele é vazado. Eu achei que ele fosse preto. Mas não. Ele é vazado. Não sei se dá pra ver aqui. Dá pra ver? Ele é vazadinho. Bem legal. A parte da ventilação. O cabo de força é o mesmo do Play 4. Dois USBs 3.0. O que é isso aqui? Tem uma portinha aqui. Você viu isso aqui? Tem uma portinha. Será que eu posso tirar isso aqui pra limpar ele? Que tem aqui o negócio? Vamos abrir. A gente vai abrir aqui agora. Console do Sidão. Do game. Sidão, vou dar na sua mão isso aqui pra eu abrir o resto. Vem, filho. Vem, seu pai. Vamos lá. Parte 2. O que mais tinha? Ah, detalhe. A edição que vai chegar nas lojas não vai ter isso. Mas é bonito. E é especial. Eita porra. Fez... Eita porra. Voltou. E os caras falaram que a Xbox era geladeira, né? Essa porra aqui já tá drenando tudo. Tem um negócio aqui que vai chegar. É, que não vai vir com os consoles. Mas é muito bonito. Eu vou tentar mostrar na tela. Ó. Veio com uma capinha. Dá pra ver no vídeo? Tá, pra cima ou pra baixo? Vai, pra cima ou pra baixo? Vai, vai, vai pra cima. Olha que da hora. Vem, cara. X, bolinha. Play, resumindo. Ele tem um detalhezinho muito legal que provavelmente vai pro lixo da câmera que você vê. Só assim a pessoa guardar. Ah, eu vou fazer o repórter quadrado e guarde. Que bonitinho, velho. É muito da hora. É muito da hora. E vamos pra parte 2 que é, na verdade, o que vem em cima da caixa. Que é nada mais, nada menos que um cabo de força. Já com padrão brasileiro. Então, galera que tava em dúvida aí se ia precisar de adaptador. Um beijamin novo. Não precisa. Se sua tomada for normal. Se ela não for, aí precisa. O que mais que vem aqui? O manual. Guia de segurança. Se você não souber botar seu Playstation na tomada, você lê isso aqui. Então, é bem útil. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui eu vou deixar por último, porque isso aqui é incrível. Foda-se. Já spoiler mesmo. O que é isso aqui? Ah, basezinha, cara. Como é que funciona isso aqui? Você entendeu? Você tem que parafusar embaixo do play ou do lado dele. Embaixo do play com o parafuso e do lado é encaixando igual o suportezinho do celular. Mas cadê? Mas onde que tá o parafusinho? Eu acho que tá dentro dele. Meio secret mesmo. Tá vendo? Isso aqui tem tipo... O jogo já começa aí. Aqui, ó. Jogando aqui do lado. Eu vi o cara fazendo vídeo, já fiz. Você viu o cara fazendo vídeo? É. Será que... Ah, mas será que não é quando você tira o bagulho dali? Não, não é quando você tira o bagulho dali. Alô, Playstation. Vocês não mandaram a chavinha pra ele. Muito bom. Ó. Cabinho. USB-C. Normal, pra carregar o controle. Não, eu não mostrei isso. USB-C. Só no pop-in. Exclusivo. Eu comecei a abrir as gavetinhas aqui, ó. Mas também é um cabo USB-C. Normal, nada demais. Nada demais. É carregar o controle. Bom, porque eu tenho o USB-C. Não dá pra usar se eu perder. Eu com certeza vou perder esse cabo. O que mais tem aqui? Cabo HDMI 2.1 já, né? Sim. Pra 8K. Então, já temos um cabinho aí pronto pro 8K. 8K ou 4K 120. Ou 4K 120, isso. Cabinho pequeno, hein? Tá curtinho, né? Curtinho. Eu tenho o quê? Um metro? Por aí, né? Eu acho que é um metro. É um metro? Não vai dar pra usar. Ah, não vai sim. É, os caras não pensam que a gente tem que passar por trás da parede, por trás do suporte aqui, tudo, painel. O painel é enorme, aí o painel é grande, é alto e a tomada quase nunca chega no chão, cara. Alô, Sony. E a última coisa... Pode falar. É caro, filho. É caro, é caro, fio. É caro. E a última coisa que temos aqui, nada mais nada menos do que a coisa mais legal. Na minha opinião, isso aqui tá do caralho. Isso aqui tá do caralho. O novo controle DualSense. Que, basicamente, a gente mexeu por uns 5 minutos e a gente deu uma pegadinha. Pegadinha, pegadinha, pegadinha. Isso aqui é demais. Assim, a anatomia, tudo, a pegada do controle é demais. O feeling. O feeling. Cara, você sente. A gente não ligou. Isso que é legal a gente falar. A gente não ligou ainda o console. A gente não testou em jogo. Mas você sente que o R2 e o L2 tem uma resistênciazinha natural. E, cara, eu acho que esse é o melhor G-Pad do século, assim, mano. É muito bom. É muito bom. A gente pode ver. A gente vai fazer um... Eu, pelo menos, vou fazer. Não sei se dão. Se dão, não sei. Se dão, não sei. Vou fazer um vídeo mostrando esse controle. Mostrando o Astro Bot também. Porque tem umas features, né? Parece que dá pra ser... Eles fizeram um jogo pra testar isso aqui, né? Pra testar isso. Pra mostrar tudo. E o Astro Bot, ele tá assim fora do coração, né? Ele é um jogo completo com esses features. Eu ia fazer um jogo completo. Agora eu vou fazer apenas 20 minutos. É o suficiente pra gente ver tudo. Como é que funciona? Mostra aqui. Aqui. Aqui, ao vivo. Ao vivo. Review. Vamos lá no marafuso aí, ó. Pera aí. Eu descobri uma barra de... Como é que é? Aqui, ó. Gira aqui, ó. Olha que legal. Você gira assim, ó. Caralho. Aí tem marafuso aqui dentro, ó. Tá focado? Tá focado? Não, não te focado. Que unboxing de qualidade, puta merda. Agora focou, caralho. Olha, nós gira assim, ó. Ih, escondeu. Achou o marafuso. Mano, muito mais esquema. Muito mais esquema. Nossa senhora. E basicamente é isso. Temos o botãozinho de mutar microfone. Rapaziada que você vai jogar no Fortnite. Esse aqui é o botão, ó. Pra você desligar, tá? Pra você não precisar ficar falando com a galera. Porque o controle já tem o microfone. Que mais? Tem os detalhezinhos do WXYZ aqui no controle. O que a gente vai fazer agora, Cidão do Game? A gente vai terminar esse vídeo. A gente vai ligar. Vai gravar coisa. Então, se você não tá inscrito nesse canal, é a hora. Se inscreve. Se inscreve no Cidão do Game também. É legal. O canal novo tá começando. Não tem um conteúdo bom ali, mas é coisa do fórum, alguma coisa assim. Se inscreve. Sininho. Por quê? Por quê, Cidão? Fala pra eles por quê. Por quê? Por quê? Porque são... Que horas são agora? Porque eu fiz uma viagem de uma hora na chuva pra trazer isso aqui pra você. São 11 horas da noite. Meu método tá gelado. Tava gelado. Eu fiquei com medo de derrubar a Coca no meu carro. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Agora a gente vai ligar e testar esse bicho até. Pô, o touchpad é diferentinho. Você deu uma tocadinha no touchpad? Passou a impressão do touchpad. Ele parece que é mais soltinho. Ele não é tão durinho. Tô louco, mano. Pá, vamos terminar esse vídeo louco, caralho. Ah, tchau. Tchau. Aquele abraço. Aquele abraço. Tchau.